Uma excelente noite pra você que acompanha a nossa programação. Seja bem-vindo! Chegou a sexta-feira e com motivos especiais pra comemorar. É aniversário da Santa Casa. Hoje toda a imprensa de Votoporanga está unida pra arrecadar recursos para o hospital. Ainda dá tempo de você contribuir com essa causa tão importante. A meta é conseguir recursos pra compra de dois respiradores. Você vai ver ainda que o secretário estadual de Educação esteve na cidade e entregou ao prefeito Jorge Seba quatro ônibus pra transporte de alunos. É sexta-feira, dia 16 de abril e o TVU Jornal está no ar. A sexta-feira está ainda mais especial. A Santa Casa de Votoporanga completa 71 anos hoje, sexta-feira. São mais de sete décadas a serviço de Votoporanga e região, se tornando referência na saúde pra 53 cidades em alta complexidade, abrangendo uma população de 500 mil habitantes. Os números demonstram todo o tamanho da instituição e a qualidade da assistência hospitalar. De março de 2020 a março deste ano, foram 950.137 atendimentos pra quem tanto precisa, entre exames, urgência e emergência e também internações. São números passados pela assessoria da Santa Casa. E hoje a nossa edição está muito especial. A imprensa votoporanguense se uniu pra arrecadar recursos pra Santa Casa. E eu aproveito pra convidar você a participar desta ação. Você que acompanha diariamente o TVU Jornal, seja aqui na cidade ou em nossa região, o nosso apelo é pra que você doe qualquer quantia que você puder. Os recursos arrecadados serão usados pra compra de dois respiradores, aparelhos de oxigênio-terapia e outros equipamentos para o tratamento de pacientes com Covid-19. Anote aí, então, como você pode ajudar a Santa Casa a salvar vidas. Doe por meio de transferências pela conta do Banco Santander, agência 3568, conta corrente é 1300596, dígito 6. Ou pelo PIX, que é o 1798220-0212. Vamos acompanhar agora a fala do coordenador corporativo da Santa Casa de Votoporanga, que parabeniza o hospital pelo aniversário. E comenta também sobre essa iniciativa da imprensa aqui de Votoporanga. Parabéns, Santa Casa de Votoporanga. 71 anos de sucesso. Sucesso, prosperidade, é tudo o que eu desejo pra essa instituição fantástica que tanto faz para Votoporanga e toda a região. É uma gratidão participar dessa equipe e, por isso, eu agradeço, do fundo do meu coração, a toda a equipe médica e todos os colaboradores não médicos, de apoio, administrativos, que compõem toda essa família chamada Santa Casa, essa equipe maravilhosa que atende e acolhe os pacientes de uma maneira ímpar. Parabéns que nós possamos comemorar muitos anos ainda e que nós possamos superar todas as adversidades, todas as barreiras, os obstáculos que, durante esses 71 anos, já foram enfrentados. E esse que vivemos nesse momento é mais um. é diferente? É diferente pro momento em que vivemos. Mas a gente tem força e, juntos, superaremos esse momento com a união de toda a comunidade em prol dessa nossa instituição. Gostaria de aproveitar ainda e pedir pra que toda a comunidade colabore. é uma ação da imprensa em prol da Santa Casa de Votuporanga. Vamos colaborar. Existem diversas formas para podermos colaborar, seja por meio de doações financeiras, por meio da informação da conta bancária ou do PIX. Agradeço a Santa Casa de Votuporanga por tudo o que tem feito para toda a nossa comunidade votuporanguense. Vamos reforçar, então, como você pode ajudar o hospital. Anote aí, você pode doar por meio de transferências pela conta do Banco Santander, a agência é 3568 e a conta corrente 1300596, dígito 6. Tem o PIX também, é o 1798220-0212. E hoje, a Rádio Unifev também teve a programação voltada a esta causa nobre, ajudar a Santa Casa. Em nossos estúdios, recebemos, para um bate-papo com o radialista Caju Neto, artistas locais que também convidaram a população a fazer a sua parte. Confira. Fala, pessoal. Caju Neto aqui, direto dos estúdios da Rádio Unifev. Recebi hoje, Laura e o Vitor Rocha, da banda Novos Boêmios. Motivo justo, Caju. Aniversário da Santa Casa, 71 anos, Laura. Parabéns. Temos que ajudar, ajudar a fazer a doação. Vamos colaborar, né? O número está aqui, o número está aí. Faça o seu PIX, ajude. Faça o seu PIX, ajude. Faça o seu PIX, seja pouco, seja muito, o que você puder, quem puder, doe. Ajude. Faça a sua colaboração. Entendeu o recado? Doe! Fala, pessoal. Olha o Caju aqui novamente. Minha segunda atração, ele, Amadeu Álamo, veio prestigiar aqui o República, claro, nesse Libertadores, 71 anos da nossa Santa Casa. Com certeza. Os teus fãs, os teus, tem que doar, tem que doar. Fala, pessoal, beleza? Amadeu Álamo aqui junto com o Caju Neto e tô aqui pra falar pra vocês, que escutam o meu som todo dia aqui no República 965, pra vocês fazerem uma doação, beleza? Não importa o valor, o que importa é a intenção. Conto com vocês. E o PIX tá aqui embaixo, ó. Me dá vontade de viajar e não voltar tão cedo Fala, pessoal, do meu lado, ó. Gumbolzã que fez uma participação super bacana aqui no República 965, 71 anos da nossa Santa Casa. E ele veio aqui, ó. Pô, pede pros seus ouvintes, seus seguidores, seus fãs, fazer a doação. Fala, galera. Gustavo Gumbolzã aqui com o Caju Neto. Quem puder doar com a Santa Casa e ajudar de qualquer forma, com alimentos, com produtos de limpeza, qualquer valor, vai ser muito útil, é de grande ajuda, beleza? Tamo junto. O PIX tá aqui, ó. Pessoal, finalizando esse República Especial de 71 anos da nossa Santa Casa de Botupuranga, olha aqui, fechei com chave de ouro, o Alessandro Fúria fez um set muito bacana. Obrigado, Fúria, por ter vindo. Obrigado por ter dedicado seu tempo. Pede pros seus seguidores fazerem a doação também. Pessoal, meus amigos aí, que adoram, a gente tá sempre junto aí com a banda, vamos fazer essas doações, não importa a quantia, o importante é a gente tá junto, na união a gente vai fazer a força mesmo. Obrigado e não esqueça de doar. Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma, até quando o corpo perde um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. Vamos para o intervalo e a seguir vamos falar sobre a visita do secretário estadual de educação, Rocieli Soares, que entregou ao município quatro ônibus para transporte de estudantes. A gente te conta os detalhes no próximo bloco. Até já! Voto Poranga recebeu hoje a visita do secretário estadual da educação, Rocieli Soares, que acompanhado pelo prefeito Jorge Seba e pelo presidente da Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado Carlão Pignatari, eles acompanharam a vacinação de professores contra a Covid-19 e também fizeram a entrega de quatro ônibus escolares aqui para a cidade. Na sexta-feira de manhã, o secretário estadual de educação, Rocieli Soares, o deputado estadual Carlão Pignatari e o prefeito de Voto Poranga, Jorge Seba, acompanharam a vacinação de profissionais da educação de Voto Poranga. A campanha para este público teve início nesta semana. Começamos com uma primeira etapa de 47 anos ou mais, ou seja, foi uma decisão fundamental pelo bem das nossas crianças, pelo bem dos nossos profissionais, esse início. Então é muito emocionante ver os professores nesse momento, os profissionais de educação recebendo essa vacina. Depois, por volta do meio-dia, as autoridades estaduais entregaram ao município quatro ônibus escolares, com capacidade para transporte de até 59 passageiros cada. Com os novos veículos, os estudantes da cidade podem ir e voltar da escola com maior segurança. Eu fico muito feliz que o Voto Poranga seja contemplado com quatro novos veículos para transporte dos nossos alunos. É uma esperança, né? Uma esperança que isso que nós estamos passando passe logo, que as pessoas se imunizem. Eu espero que a gente tenha aí, daqui a 60 dias ou 90 dias, um mundo muito melhor e aí sim, trazer, buscar todas essas crianças para a sala de aula. O Estado tem participado e participado efetivamente para que isso aconteça o mais rápido possível. O prefeito Jorge Seba comemora a entrega dos veículos, juntamente com seu aniversário, celebrado nesta sexta-feira. É uma grande conquista, numa data em que a gente é comemorativa para nós, mas também tenho certeza para a cidade. É uma notícia boa, ao lado de muitas notícias tristes que nós temos, né? A gente tem recebido, mas nós vamos considerar que a batalha será incansável para que a gente possa ter a saúde, a educação e a assistência social como elementos principais no nosso governo. O prefeito de Valentim Gentil também participou da cerimônia. O município vizinho também recebeu um ônibus com 59 lugares para o transporte rural de alunos. E olha, nas redes sociais, o prefeito Jorge Seba publicou que recebeu hoje a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Jorge Seba, inclusive, como vimos na reportagem, faz aniversário hoje e completa 67 anos. Na postagem, ele escreveu a emoção de receber a primeira dose e disse, abre aspas, quando chegar a sua vez, não deixe de tomar as duas doses. Se puder, faça também a doação de uma caixa de leite para a campanha Vacina contra a Fome, fecha aspas, para o prefeito Jorge Seba. Vamos agora às temperaturas? O fim de semana, segundo o portal Climatempo, será de sol com possibilidade de chuva à tarde e à noite. No sábado e no domingo, os termômetros ficam bem parecidos. Em munções, a mínima prevista é 22, a máxima é de 32 graus. Em Paris, a máxima é 21, ou melhor, a mínima é 21, a máxima é 31. E aqui em Votoporanga Amanhã, os termômetros devem variar entre 20 e 32 graus, segundo o portal Climatempo. Nós já estamos chegando ao final do TV O Jornal de hoje, mas lembramos mais uma vez sobre a campanha imprensa em prol da Santa Casa de Votoporanga. 24 horas unidos pela saúde. Vamos reforçar como você pode ajudar o hospital a salvar vidas. Você pode doar por meio de transferências pela conta do Banco Santander, agência 3568, conta corrente 1300596, dígito 6, ou pelo PIX 1798220-0212. Vamos repetir o PIX? 1798220-0212. Contribua com a Santa Casa. Por hoje é só, o TV O Jornal já chegou ao fim. Para você, uma excelente noite, um ótimo final de semana, e a gente se vê na segunda-feira aqui no TV O Jornal, segunda edição. Até lá. E a gente se vê na segunda-feira aqui no TV O Jornal.